A cara do coelho, faz a intro, faz a intro, coelho, vai Fala, molecos e bonecas, sejam bem-vindos a mais um vlog Olha, agora eu posso colocar a cara do coelho, a cara do resende, uma amoeba Alguém faz uma piada com o palhaço assassino no meio do vídeo, por favor Coloca a setinha, a setinha Não, a setinha vai ter, uma seta no coelho, uma seta no resende e uma na amoeba Círculo também, círculo Aê, Drizinho, pô Tem camada, tem camada, tem camada 100 camadas de Drizinho caindo Puta que pariu Tem que pedir 100 camadas de like É, pessoal, eu deixei 100 camadas de like, pronto, já pode ter 100 camadas Nossa, boa, 100 camadas de like Falta mais o que? Falta lifehack Ele caiu, querido, ele tá voltando Essa eu pulei pra porra de um baixo É que o povo me conhece Eu não posso minimizar o jogo, não tá no loading O jogo não trava, porque ela tava congelada Segundo, carregadores Se eu clico, eu não vou Problemão de um barulho Criança passando fome e você sem poder minimizar o jogo, caramba Caramba, né? É ram, foi gravação ativa Ah, bugou a minha câmera, começou o vacilão Com a mais de fé, mas não deu valor, viu, como você é Nova gravação ativa Ela meteu o pé, tio Posso fazer o buraquinho? Ih, tá bom Faz o urro Faz o urro Ó, se alguém escutar a Thermite aí sendo plantado, me dá um berro, mano Que eu tô aqui já pronto pra ser quatro, já Tô nem lá embaixo Dá um berro não, padrinho Você perdeu outra tag Faz o urro É, perdeu outra tag, né? Faz o burro Baleu dentro do prédio, hein? Ah, mano, como assim, cuzão? Foi direitinho, C4, velho Nossa, não tem ninguém no objetivo Alguém tem C4 aí? Vem aqui em cima, arremessar Vai, o cara tá ali vacilando, velho Olha aí, ô Passar Caralho, que m**** Que m**** Interno, você tá louco, eu não aguento essamo não Mano, então, onde tá vindo esses tiros? Lá de fora,都是 termitário Nossa, drag! Olha, tem alguém aqui, ó. Mais um. Pior que essa criancinha, velho. Tem uma galera que é assim mesmo, tá ligado? Não, a primeira vez que eu vi essa porra, eu nem lembrava do filme. Eu achava que esse faz o U era alguém redublando, mano. Tipo, é muito a voz de um velho, mano. Cuidado, Felipe. Tão tudo aí na garagem? Não, só tem um aqui que eu vi. Eu tenho uma câmera lá. Ô, Drizzy, você tá aí? Você consegue ver minha câmera que eu deixei lá fora da garagem? Ó, passou aqui, Felipe. Aqui, aqui fica no load até acabar lá. Onde vai? Passou um cara ali, ó. Tá fora da garagem, quebraram. Pode ficar aí, Felipe. Não, não. Não dá cara, não dá cara, Felipe. Tá cobrando aí. Agora tem, sai daqui, Paty. Eu tô cobrando, eu tô cobrando. Cuidado, na sua direita, na sua direita aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá aberto aí. Tá aberto, Felipe. Você viu que tá aberto? Atrás de você? Atrás de você, filha. Aonde? Tem dois lá fora, mano. Ah, deitei o Backbird, deitei o Backbird. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tá deitado aqui na minha frente. Tem, tem, tem. Porque tem outro do lado. Aonde? Correu, vai levantar o Backbird lá. Tá na direita, tá na direita aí. Aí, vem mesmo, Felipe. O cara tem que passar, o cara tem que passar. Vai, Felipe, dá pra você levar os dois aí. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Não, mas eu levei, eu levei um. Boa, boa, deu certo, deu certo. Pode tá na esquerda, hein. Ele tá ali mesmo, ele tá na garagem. Não, 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 na direita, na direita, na direita. É a garagem, é a garagem, Alexis. Marquei, o último tá aqui. Oh, caralho. Oh! Na base. Pô time, é isso aí porra, é nóis. Antes de defender primeiro a garagem? É. Nice. Jogamos garagem com um a menos, rapaz. A gente vai fazer a tática da granadinha e tudo mais? Não, eu não vou dar essa granada. Não, chega. É Twitch, é Twitch e Thatcher, gente. Pelo amor de Deus. Se quiser, joga a granada aí. É necessário encontrar alguém. Tô traumatizado. Nossa, não tá mais. Vivo do cara. Fiquei muito triste, acredito. Enfém localizado. Vocês chegaram a ver o vídeo? Ai, seu chato. Eu vi o vídeo, gente. Eu vi você colocando aquela parte ali. Ah, não sabe jogar a granada. A granada. Mas é que realmente dali é bunda mesmo a história. Porque dali você vai jogar só de frente pra parede, mano. É que você não entendeu o esquema. É que você é burro. É que eu tô com o drone aqui agora, ó. Você jogou dessa versão aqui, ó. Ali só tem parede, princesa. É óbvio que... Como que tem que jogar, Drizzy? Da esquerda pra direita. Tem que jogar daqui, ó. Da frente do bagulho. Pra passar reto lá pra dentro. Não perde o drone não, Estarinha. Não perde o drone não, Estarinha. Eu não perdi, não, mano. Eu deixei no lugar perigoso ali. Alguém garantiu que não tem C4 lá em cima? Ninguém, né? É só dar um tiro no vidro lá. Nem estouraram ainda. Só que tem que tirar o multi dali. Tem o multi. Pera aí. Multi tranquilo. Já plantei já. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, foi. Boa. Põe na outra. Põe na outra. Põe na outra. Põe na outra. Nós quase te matei. Põe na outra. Tá aqui, ó. Vinho. Vinho. 2. É, 2 na direita. Vinho. 2 na direita. 2, 3, 4. Vinho em cima, então. Tá vindo aí na escada, né? Não te segurou, vai, 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 vai Vou estourar a porta aqui, hein Isso, quem tá com o inimigo? Boa, caralho, time Você que tá usando o inimigo? Não Essa porra entrega demais, né? Entreguei muito jogo por causa de negros Ah, por isso que eu vi que tinha gente ali Porque ele tava mirando e um negocinho vermelhinho lá na porta Cozinha, Switch Master Cozinha Cozinha, GG JJ JJ e o jatinho Tem Hulk, tem Milt, tem Valk, tem Doc Bandit que não precisava, hein Nesse aqui, mas tudo bem Tomara que esses operadores novos, eles virem um pouco o meta, velho Proteja o refém, fortifique a sala Hora de se proteger, de verdade Vamos começar Fecha lá, você é no cima? Fecha O bicho tá pronto! Vou meter aquela câmera aqui fora pra não dar aquele ruim É, mas deixa ela que você meteu embaixo do telhado lá, aquela vez Fala de embaixo do telhado ali Eu fecho a janela pra você Me avistaram, me avistaram, me avistaram Não abre ainda não 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 Dá tempo de pegar você, né? Vai poderar não abre Foi Vai Olha aí mais uma Mais uma Mais uma boa Adriss, vê se ficou bom Ficou, se ele ficou lá A câmera Tem cara na pedra lá, mano Na frente da janela da cozinha lá longe Paragem lá em cima Cuidado aí, Stair Não, eu quis tirar aí Pô, que vontade de mijar justo agora Puta que me pariu Eu também, tô apertadíssimo Apenas desde que começou a rank, eu tô com vontade de mijar Vamos meter 4x0 aqui pra eu pudei lá, por favor Quem que levou tiro aí? Eu Da onde? Lá da... Lá da... A janela da cozinha, que é lá na pedra Me viram Ih, pegaram... Pegaram a minha câmera no chão, hein Tem que... Tem cara aí na beirada da cozinha Nossa, eu não consegui matar O Thatcher Batei o Thermite O Blackbird tá na esquerda da sala de troféu, lá no respawn ainda, mano Lá no NE Ó, o cara emocionou, o cara emocionou aí Que o Alex e o Alex esse aqui no... O Alex esse aqui no... O prenda geral da cozinha tem um Tem não Blackbird tá vindo pela garagem 2 Eu acho que tá vindo daqui, gente O Drone veio daqui Na frente do troféu tem um, acho que é o Thatcher Pegou o Thatcher? Pegou Onde ele está? Da sala principal, será que é aquilo? Aí onde você está mirando, Drizzy, aí mesmo Eu estou ouvindo ele aqui Eu acho que ele está no bar, vamos lá de cima, deixa eu ver Mas aí não, a câmera não está vendo? Ele pode estar no bar Bar, 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 bar Eu pego ele Mano, vai ser muito louco a gente jogar um Search and Destroy, hein, manos? Search and Destroy her Search and Destroy her Search and Destroy her For her Torcei para eles pegarem a cozinha, né? A gente entra lá, limpa troféu e GG Eles vão pegar a garagem de novo, né? Eles perderam lá Então, por isso não, talvez eles desencane Tem vaga no lobby de vocês aí O que é isso, Felipa? Quem está mandando beijo, hein? É, eu mando beijos Ah, que oferecida Eles mandam um salve Nossa, que oferecida Tá certo ывать os tatu Bailey Espeito Aí embaixo Ah, então tá bom Quer deixar a Fifaر pra Mad Não deixe ela Manda beijo Quer mandar beijo pra internet A-H-H-A-H-I-H-A Não, não, não Não paga o meu drone não, não paga o meu drone não. Ah, não consegui subir. Eu vou te mostrar a granada agora, hein? Pshuuu. Manda aquela, manda aquela. Ah, gente, eu não peguei o Tete. Mas não precisa não. Ah, não precisa não. Ah, desculpinho. Ah, sério? Eu tô com o drone aqui, mas... Ih, tem choque, tem choque, tem choque. Ai, calma aí. Ai. Destruí, destruí. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Vem danada. Pô, Twitch. Caramba, nego. Ai, tô com medo da C4 aqui da balquíria. C4, 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 vai embora, vai embora. Dá um só aqui que me derruba. Me derruba. Pula do prédio, querido, senão você vai morrer. Sola não, essa aí não. Ih, essa aí dói. Não tem drone aí, não? Não tem mais não, mano. Jogo câmera lá de cima. Peguei a câmera, peguei a câmera dela. Achou? Ela vai jogar C4, porque você partiu. Eita, Daesh, tá sem nada de vida. Deixa ela limpar, já estourei mesmo. Porra. Vai pro baixo, vai pro baixo lá, gente. Tem ninguém não, Drizzy. Pode ir, pode avançar aí. Tenta, tenta ganhar um pouco de entrada aí. Medo da valkyria. Eu tô de olho na valkyria, fica tranquilo. Eu tenho visão da escada aqui. Ai, caralho. Tocadona e tiro aperto. Matou? Matei. Block aqui, block aqui, block aqui. Deitei, deitei, deitei. Ai, caralho. Não era o Dock não que tava contigo. O Dock tá ali embaixo. Não, valky eu falei. Ele vem protegido. Iniciar extração. Caralho. Eles são rápidos, hein? Deu sorte, hein, Dockyria. Deu sorte, hein, Dockyria. Os caras com vontade de mijar jogam bem pra caralho. Desespera pra acabar logo. Não, mija não. Vamos pra outra então, pra gente ganhar ele. Não, cê tá maluca, filha. Eu vou mijar no meio da partida e fodeu. Eu já dei uma esguichadinha aqui. Também já saiu umas gotinhas. Parece meu cachorro quando fica feliz. Fica aí, dá umas pingadinhas, né? Fica aí, dá umas pingadinhas, né? Titi, 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 titi. Titi, 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 titi. Acabou Alex, acabou Alex. Esse ouro que não sai, esse ouro 1 que fica aqui me agoniando. A gente vai ganhar 2, 3 e perde 1. Aí fodeu. Aí volta com prata 1. E aí deixa a like. Fui.